Sua graça me completa Veja a serenade com a esperança E eu tomei, a parte de serem d'aide , e um te abonço E um te abonço Adiú Douai E me abonço E um te 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 abonço Salut, bonjour, Peuple Béfié Então, vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Hoje é o dia da luz. effectively, angli, англий ou american. Jesus aprende es gemachte e Mosque de terra, a sonre o pesca. A sonre田, ontam e nega. Deus t tenthylenar. a وج ill a othe, Você tem que ser o mundo que você está fazendo, você está penetrando. Aleluia! Se você quiser, você pode me ajudar a fazer isso. Os evangelistas, eles são Ives. Então, eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Obrigado. Amém, 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 amém 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 Mas eu te parlo Apoco saca de lito A Bíblia disse que ele estava na souffrance E criou à l'éternel E l'éternel envia sua palavra E l'éternel envia sua palavra Ele criou à l'éternel L'éternel envia sua palavra E ele me senta para a lini Sentar para a lini E ele me cria que nós temos sozinha Para a palavra de Deus E ele me senta para a lini E ele me senta para a sono Sova de ta palavra E ele me senta While Sova de lini Anyed Bolla E ele me senta para E ele me senta Focus Is para mudar sua vida é o primeiro lugar amor de la parte de Deus para você amor de la parte de Deus para que sua vida change para que alguma coisa se faça em sua vida amor de la parte de Deus e a Deus que Deus te fala que Deus te fala que Deus te fala que Deus te fala Deus te fala que Deus te fala o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Oh, quebra-me-sé que te lhe vai nos é. Seigneur, meu bom amor, nós voulamos te escutar através deste momento. Seigneur, nós disposamos do coração. Seigneur, não tem que escutar a palavra. Seigneur, faz sentido que eu possa só disparar. Eu vou te reparar em minha casa para que tu parles para o povo. Seigneur, teu peito tem a besoin de ti. Seigneur, teu peito tem a besoin de ti. Seigneur, teu peito tem a besoin de te escutar. Seigneur, teu peito tem a besoin de te escutar. Seigneur, não tem que escutar, não tem que escutar. Mas de todas as palavras que saíram de ta boca. Seigneur, eu sou de simples estimas. Oh, quebra-me-sé que eu possa disparar. Seigneur, eu vou te reparar em minha casa. Depois que tu parles, Seigneur. Depois que tu parles, oh, quebra-me-sé quebra-me-sé. Seigneur, eu sou de simples estimas. Seigneur, seigneur, eu sou de la palavra. Merci pour ce que tu m'a fait, oh, Dieu de gloire. D'être ton choix que tu auras utilisé cet après-midi pour parler, Seigneur Jésus, pour ton être. que vendas o mesmo tempo. Que você possa sendo você coração. Diz-5 á progou field. É hora do seu pé ordem ato formou? Que você possa dizer agora na verdade. Ou seja neste pra o Wuim below. QueHz-mas, Senhor Jesus, que possui um tranquila, que oMon autorataje tenha sido que você possa falar no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus Senhor, eu peguei esse momento eu peguei esse momento eu peguei esse momento leste que toda pessoa que você vê vai ouvir esse mensagem Senhor, leste que qualquer coisa, Senhor change da sua vida Senhor, não não põe a vontade mas a causa de Tua a causa de Tua palavra donne-me a glória ao Tio donne-me a glória na nome do Senhor Jesus 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 nós vamos assim prie nos bisous a todos Amen Amen Aleluia 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 Eu não quero que você tenha gostado porque eu não quero aclamar eu não quero que eu tenha gostado mas eu não quero que eu tenha gostado mas eu quero que eu tenha gostado mas eu quero que eu tenha gostado eu quero que eu tenha gostado que eu tenha gostado porque eu tenho gostado eu quero que eu tenha gostado eu quero que eu tenha gostado eu quero que eu tenha gostado para o Senhor Jesus eu quero que eu tenha gostado eu quero que eu tenha gostado para o Senhor Jesus eu quero que eu tenha gostado para o Senhor Jesus eu quero que eu tenha gostado 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 Amém. Muitos vídeos, Pernambuco 22.00 AM. Pernambuco 22.00 AM. Maria, 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 Maria Pernambuco 64.00 AM. Caralho 29.00 AM N 환자 cumpleaños e pais escritores, Eu sou feliz Eu sou feliz Não, eu não quero mais ouvir Quando dizem para ele a graça de Deus Você também está feliz Nesta tarde Eu não vejo as caderas vazias Eu não vejo as caderas vazias Eu não vejo as caderas vazias Eu vejo as caderas vazias Você é dois anos Aleluia Aleluia Se você olhar as caderas vazias Você vai estar decepcionado Aleluia Seja bem-vindo 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 Eu amo isso Eu amo mesmo isso Bem-vindo Bem-vindo Se ele não conhece a definição Ele vai se perguntar O que é a casa de Gaio Bem-vindo Depois a gente vai te dar essa definição Você vai gostar A casa de Gaio, é lá onde se prepara a mulher para se encontrar com seu marido. Saiba que nós aqui estamos na casa de preparação. Estamos a nos preparar. A pessoa que prepara. Vamos a ser prontezas. A Deus abençoe. E que Deus serem nour vindo pelahã. Então, pre概 a Cem que Deus fai. Que Deus te abençoe, que Deus te fale mais de ti, por esta oportunidade. Não é fácil que alguém te dê o lugar. Você pode ser filho de casa, mas não pode te dar o lugar. Quando te dão este lugar, é para te considerar. Muito obrigado, papá. Digo obrigado a você que veio para escutar Deus. Se você não estivesse aqui, nós poderíamos pregar. Estamos a pregar porque você está aqui. Amém. 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 E por ser que neste atalho gostaria que você me desse a tua atenção. Porque este atalho é mesmo para você. Eu seria tão longo. Eu seria tão pouco. Mas eu gostaria que você me desse a tua atenção. Estão sempre no princípio do ano de 2020. Neste ano de 2020. Eu sei que é um ano de luz. E tudo o que você vai fazer, é que você vai ver a luz. Porque onde há luz, é difícil que o mundo destrói as reis. Porque onde há luz, é que a luz vai te permitir de ver claro. E uma luz vai te permitir de ver claro. E a luz vai te permitir de ver claro. E a luz vai te permitir de ver que os puxos marcham. Aí vai te ajudar para você andar. Mesmo durante a noite. E mais quando há luz, quando há luz, você vai ter que andar bem. Amém. 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 Eu queria dizer a uma pessoa, que o ano passado, nós temos um ano de luz. Não temos um ano de luz. Hoje não temos uma luz fácil. E não temos um ano de luz. Não temos um ano de luz. Como eu amo da luz, é fácil para mim, não vai ser fácil esquiar, vai haver problema, vai ter combate, Jesus disse aos seus discípulos, passam do outro lado, disse que passam do outro lado, é como você e eu, Deus disse, que passam do outro lado, é como você e eu, Deus disse, Jesus estava ali, a Bíblia diz, Jesus estava a dormir, mas ele estava, ele disse aos seus discípulos, e passam do outro lado, mas ele disse, ele estava ali, mas estava a dormir, a Deus disse para nós, deixamos os outros discípulos, para o 2020, a água tem que estar bem dentro, agora que você vai ver este vento, agora que você vai ver este vento, quando você vai ver este vento, sai da cruz, Deus está aí, Deus está aí, ah, depende de ti, ah, que você vai mexer, Deus, amém, 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 salvem, no ano fácil, mas Deus vai estar segredo, ele disse, ele disse, falou de passar, porILY na meus princípulos, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas Deus vai pedir, então você vai fazer, não vai ser fácil, não vai ser fácil, Aproxima-se mais de Deus, quando você vai ver com Deus, invoca mais Deus, Deus estava aí para baixo, mas os discípulos pensam que Deus nos abandonou, e a verdade é que vocês vão falar que o animal, o animal não vai vir, eu vou falar que o animal não vai vir, mas quando o animal vai vir, quando este momento vai chegar, E não vamos aportar, nós vamos aportar, procurar mais Deus, mas não vamos aportar, nós vamos aportar todas as nossas vidas, lendo por todos os dias da nossa vida e não vamos aportar Deus, Amém, amém, não vamos aportar as malas, como já disse que é a mer e a limiéis, Eu vou coisar as mãos, mas eu vou coisar as mãos, mas eu vou coisar a luz, sim. Mas tem que procurar Deus. Tem que procurar Deus. Ah, mas depois vamos ler a palavra de Deus. Vamos dar a palavra de Deus. No Mateus 14. Mateus 14. Eu vou abandonar 2. Mesdames da, mesmo assim, est-ce que podemos nos sentias debout? O que podemos nos sentias? Eu vou kem. Eu vou kem. Se me sentiasse debout? Eu vou kem. Aperaça nos sentias. Eu vou, dame. a reunir e l'autre explotar, quando ele enviou a fúle. Quando ele enviou e enviou, ele montou sobre a montanha para priar à l'écart. E como o noite estava vindo, ele estava lá no céu. A parque, já no meio da mer, foi construída pelo flot, porque o vento era contrair. A quatrima veia e da noite, Jésus, ao l'envers e, marchando sobre a mer. Quando os disciples e lévi marcham sobre a mer, eles fiam roublar e dirão, c'est um fantôme. E na l'air fréria, eles poussou des cris. Jésus leur disse, aussitôt rassurez-vous, c'est moi, n'est pas père. Pierre lui répondit, Seigneur, se c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. E ele disse, viens. Pierre sorti de la barque, e marchando sur les eaux, para ir para Jésus. Mas veia que o vento era forte, e o pé e começando a a s'enfoncer, e ele cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étend la mer, e saisi e lhe dit, l'homme de paix e de foi, porquo as-tu douté? Amen. Euerai que tu dises à ton voisin, l'homme de paix e de foi, porquo as-tu douté? Que você diz assim, o homem de paix e de foi, porquo as-tu douté? L'homme de paix e de foi, porquo as-tu douté? O homem de paix e de foi, porquo as-tu douté? L'homme de paix e de foi, porqu'est-tu douté? Vamos sentar. Vamos começar o nosso programa. Mereme Jésus l'est avec ses disciples. Jesus estava com ses disciples. Ele disse aos seus discípulos E passando ao outro lado Quando ele estava aí para ver o corpo Quando ele estava aí para enviar o corpo A Bíblia diz Os discípulos subiam no barco Eles estavam já para cá Mas Jesus veio lá para enviar o corpo Quando ele viu o corpo Ele subiu para o barco Ele sabia a noção da oração Por isso ele orava sempre Ele mesmo que era Deus Orava sem sensação Mas eu e você não temos aqui para orar Nós oramos também na igreja A oração Nós vamos ser também na igreja Na nossa vida E confiar para tudo E os irmãos da nossa casa Tu devemos chorar Mas eu não tenho que chorar Ele viu que o barco já estava no meio da água Ele olhou Ele disse não é possível Não é possível Eu não tenho que chorar Mas eu não tenho que chorar Mas eu não tenho que chorar Mas eu não tenho que chorar Eu também tenho que chorar Mas a Bíblia diz Então Jesus começou a marchar Ele começou a cantar e cantar o fantasma. Ele começou a cantar e cantar o fantasma. Ele começou a cantar e cantar o fantasma. Jesus disse, que eu sou eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Como ele é descoberto, ele disse, que é você. Permete que eu venha em uma mão de Deus. Permete que eu venha em uma mão de Deus. Vem, Jesus disse a ele, Vem, 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 ele disse a ele. Vem really, ele era nesse jogo aí atrás, ele era nesse jogo para não repetir Jesus. Ele era nesse jogo. Ele era assim você e eu. Existei a o Não Jesus.. E meattan bel ele, ele era no meio que eu passei. Ele era no jeito, ele era nesseesi. O Mas fazia ele, ele era no meio porque Ele era no meio que é bacana. E ele disse a fazer isso. A ele disse na óível, enquanto ele começou a fuzzy por ter, Ele começou a s mathematician-lo ouvir. quando ele começou a falar? O que é isso? Eu quero dizer uma pessoa O que é o mais grande ennemi da promessa? É a perda Eu quero dizer Primeiramente, a perda a perda Quando você vai a perda a perda a perda Mesmo você vai ver os obstáculos e o doido Mesmo você vai ver os problemas Mesmo você vai ver os problemas Mesmo você vai ver os dois que você pode ser Ou você vai ver os dois que você pode ser A perda a perda A perda vai A perda a perda a perda Eu vou pedir que você cheguei Que quer que você chegue Aleluia O meu tema desta tarde É que é possível E sim é possível O meu tema É possível O meu tema É possível Agora que você diga a você mesmo que sim é possível Tudo que você está à procura Sim é possível, você pode encontrar Eu digo tudo É tudo que você está à procura Eu sei que é possível Eu sei que é possível Agora que você está pensando em mim Eu sei que eu consegui olhar para fazer CAMER fotos Eu sei que eu não posso falar para vocês Eu realmente não consigo Eu tua gör hype É porque eles bem eles na parte da glória Agora o problema não tem que, nós discutoremos Não tem monkeys se lembrar Quem tem dificuldade que é uma tia a vida de borda Eu sei mesmo que isso te galei Eu sei porque o Polizei te incompre Eu poderia falar Eu estou Bassini Legenda por Sônia Ruberti como você mesmo você mesmo vem não você é o teu problema você não vai chegar então você é o teu problema não vai chegar você é o teu problema Jesus mesmo a tudo vai te dar o passo amém e se você está dizendo vim Se Deus te visse bem, tudo torna-se fácil O Pedro começou a duvidar Mas e eu amo Pedro? Eu acho que ele duvidou A gente matou a sua soja Mas e você também? Eu gostaria de dominar o jogo Mas e você também procurar alocar a sua soja? A cara da sua soja Quando os discípulos estão a gritar Quando os discípulos estão a dizer que não são fãs do Então os discípulos estão a falar com a sua soja Mas e eu quero dizer que você não vai falar com a sua soja Vamos primeiro falar com a sua soja Vamos saber quem é a sua soja Vamos começar a falar com a sua soja Ele vai começar a falar com a sua soja Ele disse que é você Jesus Deixa eu vir Ele falou Ele diz que os homens estão lá Ele não vai falar com a sua soja Ele não vai falar com a sua soja Mas o Pedro disse Dime-me, às vezes, na vida Eu vou orar 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 Vem orar É a pessoa que está aqui que você passa Ele disse para você Ele me celebrai meu pai Ele não é teu pai Ele não é meu pai Ele não é sua mãe 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 Mas é Deus Mas isso é terra para as pessoas! E você não pode fazer essa ano de 2020. Mas você e eu não entendemos que estão em 2020. Você sabe dos combates que você atravessou em 2019? Se você está em vida, é Deus que permitiu que você possa se passar. Eu queria dizer a uma pessoa, mas é possível. É possível. É possível. Mesmo as coisas que você vai ver que estão demorando, é possível. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Mesmo tudo o que você procura, eu vejo que é uma norma. É impossível. Aproxime-se de Deus. Mesmo tudo o que você procura, eu vejo que é uma norma. 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 E ai Jôte, eu olhava para ele. Eu me disse que era para ele. C'était terminado, mas eu vejo que eu quero entender. Eu sou filho. Amor, eu vou estar curando. E ai Jôte, eu vou gostar de todo mundo. A evolução, eu vou pegar essa ideia. Eu vejo que é uma norma passante. A gente pode ir da mesma maneira A gente pode ir da mesma maneira A gente pode ir para a piscina A gente pode ir para a piscina Porque pense que é Jesus Cristo Que te disse, levante-te É Jesus Cristo que te disse, levante-te Vem a tua mão, a mancha Vem bem também, não se não vai marchar Jesus disse, dame de pereza Vem a tua mão, vem a tua mão Vem me seguir, vem me seguir Vem me seguir, vem eu em mim Vem me seguir Vem me seguir Lloi, je vais retenir Lloi, je vais retenir Te voie de roi, je ne saurai jamais atteindre Vem moi, je vais te faire tomber Aleluia, aleluia Vem me גם éla file Te donne mille chances de plairé Vem me chercher la morte Mostre a la vie Que tu as dix mille chances Vem rejouir Aleluia! Aleluia! Mas mesmo o mundo te diz que é terminado. Mas mesmo o perfeito diz que é para você que é terminado. Mas a mamãe diz que não, você não vai conseguir. Mas a mamãe diz que você não vai conseguir. Mas eu sei que eu sou minha mãe. Eu vou fazer a minha mãe. Mas eu vou fazer a minha mãe. Aleluia! Mas o que faz de olhar para você? Por que você faz de chorar? Por que você começa de chorar? Por que você começa de chorar? Quando você faz de chorar, façon a chorar. Não! A turma acabou. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Não nós se kardeşim escrever, eu vou te dizer Que isso é possível, porque você não vai viver Sim, se você morrer, você não pode me onará Me lisseram dizer que isso é possível Nunca as pessoas morrer Não таким, nos problemas morreram Quem não aguenta só? Quem não aguenta só? Não vou deixar nem vindo. Não vou deixar o presente. Ah, você vai ser capturado. Não vou deixar as palavras do estendeiro. Ah, abelos do mercado. Vem, desalbe o povo. Não. Eu tenho um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Às vezes Deus não é que limitarmos Deus. Às vezes nós temos que limitarmos Deus. Deixa que eu lhe dizer um absurdo, aprenda a fazer deus confiança. Quando você ainda não viu nada, aprenda a fazer deus confiança. Ele é um homem para mentir, nem o filho do homem para sempre partir. Tudo o que Deus disse na vida tem sempre um tempo. Eu digo sempre que é possível, é possível, é possível. Você, você para trazer um bambiante pelo bambosa? Você não precisa! Você pode parar para que ele tenha um slaves ou algo, não tenha problemas como a pessoa. Eu acho sóbab conteúdo, você? Eu acho que era quando você quisesse uma pessoa que ainda Chat area,��을 para que você não se apre underscore tudo isso там your individuals. Eu acho que ele não está transgixando uma pessoa que se apreendou. Eu não consigo andar lá pra gritar. Aprenda a escutar somente Deus. Visse somente Deus. Ah, Deus que está chateado às vezes quando estás a orar. Quando você ora... Agora é bem da tua Bíblia. Quando começas a ler, a Bíblia diz adeus. Ah, Deus, tu me disseste isso. Se Deus disse que é possível. Ah, se Deus disse que é possível. Por mais que você me disser que é possível, eu não vou acreditar. Ah, eu vou acreditar na pessoa que me disse que é possível. Aleluia. Aleluia. A palavra. O Abraão. Ah, foi oferecer o seu filho. Ele sabia ele mesmo. Ah, não é só cuidar ele exato. Ele sabe como vai fazer para me dar uma outra oportunidade. Aleluia. 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 Deus sabe. O teu problema. É por isso que eu disse. Mas sim, é possível. Sim, é possível. Ah, você o nome foi. Você começa a chorar. Você começa a chorar. Você está assim para ele voltar. Mesmo que ele foi. Ah, deixa ele ir. Ele é o que eu quero. Ele sabe a pessoa que tem que estar aí. Ah, Deus vai cuidar a pessoa do seu tempo. Não seja em fecha do tempo e fecha do outro. Você começa a chorar. Nãoullah. Não dá mensura. Me dá uma mensura. É que a gente quer mensurar nesse tempo. Ele vai te ver para o tempo. Ah, você não será tão mental. Não é só uma pransa. Você está contente de Deus. Aleluia. Ele é muito brava de azar. Ah, não é mesmo eu estou atrasado. Ele é visto na sua casa. Vamos todos a ficar no tempo. Nós que estão nem de abaixo da sua vida. Agora ele tem que dar uma música. você não vai aquele chão você vai pegar isso o que eu quis dizer, vou pegar esta louca para você você não vai pegar esse chão vou esquecer de começar a pegar você começa a ver bando eu subo você começa a pecar bando eu subo você começa a pecar você não tem que pegar o que é que tem que pegar um marido gordo eu vocês não tem que pegar o marido gordo por que não tem que pegar assim A cada pessoa com seu tempo. Aleluia! Aleluia! Mesmo nós mesmos é Cristo. Mesmo é o próprio Cristo. E conhecemos a noção do tempo. Eu sei que vamos falar com os anjos. A noção do tempo. Sua mãe disse. A plena vem. Jesus disse. Fama. Mulher. O que é que há contigo? Você. Da-me na mano de Kukite. Da-me na mano de Kukite. Não é o mesmo é Cristo. Mas ele é o Cristo. E conhece essa noção. Ah, conheci a sua noção. Eu quero também na tua vida. Que tu possa conhecer essa noção. A noção do tempo. 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 Quanto tempo vai chegar? Você já não vai esforçar a descanso Você já não vai esforçar a descanso Você já não vai esforçar a descanso Jesus dirá que eu não me ensai da mesma maneira A honra só Deus que está em cada sol Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça ao seu tempo Quando eu estou tentando A buscamento vai orar Aleluia Quanto tempo vai chegar? A buscamento vai voar Se você quiser me levar para voar Se você quiser me levar para voar Vou levar para voar Só que sim, é possível Por mais que você chora No teu coração Diz sim, é possível Por mais que você não tenha ninguém ao teu redor Diga ao teu coração Sim, é possível Por mais que você não veja nada Diga ao teu coração Sim, é possível Por mais que você não tenha ninguém ao teu coração Agora você perdeu o teu caminho Já não tem mais caminho Diga ao meu coração Diga ao meu coração Diga ao meu coração Sim, é possível Diga ao meu coração 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 É possível! É possível! É possível! Sim, é possível! É possível! É possível! Por que você está a duvidar? Para saber que há de pessoas! Ah, tem que chorar! Você chora! Você põe à igreja! A igreja! A igreja! A igreja! A igreja! A igreja! Você vai começar a dizer! Eu vou me perguntar se eu não me engano! Ah, Deus não me engano! Eu vou me engano! Eu vou me engano! Eu vou me engano! Eu conheço o homem de Deus! Ele me engano! 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 A gente não recebe ele, porque ele tem uma olhada A gente não recebe ele, ele vai ficar E está aqui onde está o meu costo de avalar A gente não recebe ele, a cor da minha mãe E vem o dolar para meu деньги E aí está a minha casa, a minha mãe Ora, você diz um mil dólares para meu dinheiro E não recebe ele um milo para você fazer o que ele E é assim no final Ele falou assim, não é? Ele falou assim, não é? É impossível eu bater a roça a arte. Até você tem coisas que são impossíveis que vocês não podem fazer. Mas não é? Você tem que fazer uma filha entre os fracos e filhos como assim? Agora eu vou mandar assim. Mas porquê os olhos vão te dar? Porquê você está a incomodar a Deus? Porque você tem mil dólares. Porque eu não dou. Porque eu vou te dar mil dólares. Ah, eu vou te dar mil dólares. Papai, não é? Você está a pensar em mim? Você está a pensar em mim o dinheiro. Ele vai ser quitar na montanha de jovem. Você está a montanha, pai. Mas não é? Você vai me mandar para mim, porque eu não me vi sobre isso. É impossível. Em menos que os amigos não vão me cuidar na montanha de jovem. E, mas como a gente passa em mim, não tem que fazer impossível. Mas quando você bateu em mim, não vai ser impossível. Eu não me soube. Você está a pensar em mim. Você está a pensar em mim. Você está a pensar em mim. Porque o zampa e ele... Ele não vai pegar a roça a roupa de jovem. Porque por sua vida não há ninguém que vai te passar. Você é uma coisa que não vai te dar. Teste isso aí, eu sempre digo. E quando eles vão pegar uma roça a algo? E quando eles vão pegar uma roça a deed, E quando eles vão conseguir fazer. E quando eles vão pegar uma roça a roupa de jovem. É, as coisas que a gente não podem fazer. Porque ele não pode melhorar uma solação Porque a gente nunca me conhece Ele não vai fazer Ou você quer que você porsse eu Rubro! Então daqui você rápida! Está para que você imagina! Então esse é melhor Pra não fazer isso do que você pode fazer Mas consente coisas fazer Mas keб de pedir a moda ou coisa que o Senhor branches Não precisa que a чистura, mas De nada! Has猜 que eles deixaram ostoffe Mesdem que o pessoalites Não você pode me merecer. Não, não é possível. Não é possível. Porque a vida mais não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Mas a anjo... É possível. Aleluia. Aleluia. Sim, é possível. Não é possível. Beleza. Só é. ArabBE 2 Não needorarz Não negar mais neaneu. Não quão mais. Se que aốc me briga, não qu'estmas. Não te agress ou ce que você tem por aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu sei. Mas tu vai para nós. Temos sempre que somos cristãos. Temos sempre que somos cristãos. Temos sempre que nos cristãos. Mas estamos sempre a limitar Deus. Nós estamos sempre a limitar Deus. Temos sempre a limitar Deus. Estamos sempre a limitar Deus. Aleluia. Uma vez que estou assistindo a me chamar no Youtube. Ele está trabalhando, para o programa. Ele estava falando de mágicos. Começou a falar? Quando alguém tem a fênix. A fênix. Em dois dias, ele deu tudo que ele pediu. A fóssia do mundo está falando coisas assim. E como é o mais forte do Deus? Nós somos de Deus. Nós somos muito confiantes em teorias. Mas não pratico nada. Não pratico nada, não pratico nada. Não pratico nada. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Nós não estamos de Deus. Nós não precisamos de Deus. Mas seja sozinho. Começa a ver suas coisas. Dizemos, é. É... Isso mesmo. Isso mesmo. Ele se salve. Ele se salve a conquista em nós. Ele se confunde em Deus. Se você não acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Se você não acredita em Deus, se você não acredita em Deus, você deve fazer tudo o que você quer. Eu acredito em Deus. Se você acertar e não me pedir, eu quero te dizer a você. Sim, é possível. Sim, é possível. Tudo o que você procura. Sim, é possível. É possível ver aquilo que você procura. Ah, é possível ver aquilo que você procura. Ah, é possível ver o seu problema antes. Ah, é possível ver o seu problema antes. Ah, é possível ver. Olha só coisa para alguém que você procura. Mais não é possível ser possível? Sim, é possível ver o que você diminua mais ainda não é possível. É possível ver o que você vai em jetzt mal. É possível ver o que você ganha. É uma consequência para a qual eu preco. Jete de pedir a Deus. Com muitaDIE vu o seu hormônio. Em所까 o Senhoregal está feleenda Adriano. Em nosso Senhor, por PUBG eu colocar você neال. Deus é capaz de mudar a Constituição do país, aleluia, 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 ele é a causa de você, eu sou capaz de modificar a Constituição. Deus é capaz de mudar a Constituição do país. Então ora, somente por orar E até que os que eu não sou assim Eles começam a crer Eles começam a crer Justo porque os jovens vão te rar E eles estão tentando crer Não tem a mão Mas eu gostei Que o teu Deus é capaz 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 Eu disse sim C'est bom Eu disse sim Mesmo quando eu vi o meu companheiro Eu disse não Eu venho grande Eu venho grande Mas a realidade A vida é muito maior que o seu goliade A vida é muito maior que o meu poder Deixar cair o goliade Eu me soube que o teu mito ali Eu te amo 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 E um filho Eu vim Ele tirava Eu te amo Eu te amo Ele não vai influenciar Você tem Você tem Você tem Que eu te amo Mas tem Ele não vai ser Mas eu vou te ir Dois Eu te amo O que as pessoas falam? Temos que escapá-los, nós temos que fazer isso aqui! Escapá-los que estão fazendo em todas as pessoas, aleluia Aleluia... Aleluia! Aleluia... Pelo tempo, feche de um desigualdade de Deus, eu biqueti pois nós somos mais capazes. Nós somos mais capazes. Nós somos mais capazes. O Saúl nos envia e garota em outra vida, o Saúl nos envia e garota Então, se não, nós fomos ouvirmos. Eu fico muito falando. Mas, um mundo quer ser capazes. Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível. Não confunde as pessoas. Amém. O que você faz? O que você faz? O que você faz? Não. Você vai desistir, eu não vou chegar. O que você faz? Você está deixando a casa. Você está deixando a casa. Você está deixando a casa. Não importa. Você vai do seu pai do preto. Você sabe por que você faz? Eu não vou parar de me tirar em mim. Você vai começar aquecer a casa. ittre do preto em mim. Você quer dizer que você quando você faz? Você vai deixar e eu troی小 strony. Eu tiver gainedo. Eu tenho... Você ainda sabe o que acontece? Mesmo que você fale, E o mesmo momento, o mesmo. começou. Eu tenho a plecher me ajudar. Eu comecei a chorar A oração foi tudo bem Eu comecei a dizer Senhor porque eu Senhor porque eu Senhor eu vou acreditar Eu vou acreditar Eu vou acreditar Eu quero dizer uma coisa Eu preciso dizer Três vezes eu vou acreditar A três meses nós passamos em oração Mas isso foi exatamente a palavra Não era o azar Eu digo Eu fui diante do tempo Vai ter testemunho Eu sei que o tempo de milagre ainda não passou Jesus Cristo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ontem e ose eternamente O que Deus fez agora nossos antepassados Ele é capaz de fazer por nós Eu sei que Jesus tem que poder Ele é o que Deus fez com o Abraham Ele é capaz de fazer por você Ele é capaz de fazer por nós Ele é capaz de fazer por você Ele é capaz de fazer por nós É o que Deus fez com o Abraham Ele é capaz De fazer por você Porque as vezes teams É possível Ah, você sempre era ajeitado em todo lado Você sempre abandonado em todo lado Você sempre malvado em todo lado Você chora em todo momento Ah, você está procurando criança juntar Você está procurando um momento imortal Você está procurando um casamento imortal Ah, você falou o ministro, por que você está procurando um momento imortal Ah, você falou o ministro, por que você não me encerra? Você deve analisar o ministro, por que você está procurando um momento imortal Eu quero dizer uma opção Eu quero dizer uma opção É possível É possível É possível Abandonamento médio Eu quero dizer amizade Agora nunca mais Mas deixou-me falar no povo 5 anos, não se dáommando Se você não se dáальное Cadê a Câmara até Deus O que você pensaną aqui? Amizade a liga eu não chego eu não acredito ai pr kostar ai ai�� friends O que é que te faz chorar? O que é que tem sentido fazer? O que é que te faz chorar? Mas é Deus que me escolheu É Deus que me chamou É Ele que me envia para desertos E a mal não pode ser pego Sim, é possível Sim, é possível Eu tenho em Barcelona e em Qatar Começa a ver se tem problema Começa a ver se tem problema Começa a ver se tem problema Não tem problema Eu tenho grande medo Eu já vi que é meu problema Você hoje não é problema Eu não é problema Eu não é problema Você ganha Você vai cair Você vai cair Eu disse que você ganha Eu sou o preençal Você vai cair Porque hoje eu tenho a graça Eu tenho a graça na parte de Deus 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 É só para a minha água. O que é que você quer dizer? O que é possível se você acredita? Você sabe que isso é impossível e deve ser impossível, e isso não tem a ver com Deus. O que é possível? O que é possível? O que é possível? O que é possível? Tem coisas que são de lois, de lois naturelles que Deus deu à disposição dos homens. A primeira, a Bíblia diz que tudo é possível, e d'abord a Deus Ele. A Bíblia diz que tudo é possível, e primeiro a Deus Ele. A primeira, a Bíblia diz que tudo é possível a todas as pessoas que creem. Não precisa ser de chrétien ou de paiais. Se um paiano cria que é possível, será possível. Então a lei, com relação à possibilidade, não tem nada a ver com ser chrétien ou ser paiano. A lei diante de cristãos, não tem nada a ver com ser chrétien ou ser paiano. Ele não tem nem touchado a fétiche. Não! Tem pessoas que lhe tornam fétiche. Porque ele se acredita que é possível e pode fazer e acontecer. Amém! Então tu dois cria que é possível e que isso será possível. Você tem que lhe dê que é possível e que é possível. Aleluia! Eu gostei da passage que o homem de Deus deu. Quando Jesus diz que ele sai e marcha. Ele vai marchar d'abord porque ele crie a palavra de Deus. Amém! Amém! O que nós pregamos a palavra de Deus, ele vem apenas por que ele crie a palavra. Mas então a palavra第一 ela começa porque ele acredita na palavra. Cé que nós estamos pregando, assim a palavra de Deus. Cé que Deus te fala, te te montre e talvez quando te dorme, quando sabras no seu sonho e seus sonhos, essa palavra. Mas então ele vai? Ele vai falar assim, se chama da palavra, Abraão viu, 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 foi, foi. Ele sentou para dormir. Você sabe, o primeiro lugar, o primeiro lugar, onde Deus fala com o homem, é quando o homem está plogado em seu sommeio. Quando você fala de Joseph, Joseph disse isso, foi em um sonho. Quando você fala em um sonho, você deve acreditar em o que Deus te disse. Se você não acredita, você não fará de descois como o Pierre. Mas ele não fará de descois. E o Pierre começou a se enfoncer em água. É quando ele tirou seu olhar para o Senhor. Quando ele tirou seu olhar para o Senhor, ele não fará. Mas a Bíblia diz que ele olhou para o Senhor, ele viu o vento, ele viu que é o 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 que é. Ele começou a se enfoncer. Ele começou a se enfoncer. Quando ele te enlouca o olhar para o Senhor, ele te olha a realidade. 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 Ele não te enlouca porque o homem é avançado nunca. Ele não consegue avançado porque o Adel está aí. Aleluia. O Adel ir ou não quer dizer que o Adel ir ou não quer dizer que você já tem isso? Est-ce que ele tinha errada? Ele tinha errada. Ele tinha errada. Ele tinha errada. Como o deserto. Aquele serpente iria morrer. Se você olhar, você morre. Se você olhar, você morre. Se você olhar, você morrer. Se você olhar, você morrer. Você terá a bênção. A bênção da bênção da vida. Não se olha. Se você olhar, você morrer. Se você olhar, você morrer. Que que sois o vent e o flot. Não se olha. Se você olhar, você irá te enfoncer. Se você olhar, você irá ir embora. Se você olhar, você irá ir embora. Se você olhar, você irá ir embora. Você olhar, Senhor, você irá ir embora. Não, eu estou olhando. Olha sua mente. Que Deus abençoe essa palavra. Garde-a e comece a praticar. Agora, comece a praticar. Não será possível se você olhar que Deus é Ele seu. Você é possível se olhar, Senhor. Olha, com certeza. Não temos a praticar a consciência. Não temos a realidade que você vive. Qual é a realidade que Deus vive. Que o Senhor é? Aleluia. E de qualquer forma, Ele que te manda a promessa. Não temos a ideia. então você está obrigada ao olhar o que foi de jesmég monel Ele sobe de Deus e da tua vida então Deus te abençoe com as se salas como dizem os católicos o que você está a tua vida o que você está a tua vida o que você está a tua vida o que você está te abençoe com as se salas Amém há outras pessoas que estão lá na minha vida eu não vou ouvir Amém 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 Deus te abençoe com as se salas Tchau, tchau.